Bom, hoje vou falar um pouquinho da linha Makita, linha minha Makita né, as Makitas que eu tenho. Tem um vídeo separado de cada uma delas, Serra Sabre, CXT Makita, chave de impacto LXT 14V, 12V, esse aqui é um torquímetro, parafusadeira torquímetro, 9.6V Makita, linha profissional, torquímetro eletrônico, 14.4V, linha profissional Makita, parafusadeira CXT, linha não muito profissional da Makita, e aspirador de pó, 18V LXT Makita. Então, os que usam a mesma bateria, são esses dois, LXT, esses aqui, são CXT, desculpa, dois CXT, ali, linha LXT, e essa aqui também carrega no mesmo carregador, 9.6V, 12V, 14.4V, 18V, tudo o mesmo carregador, e esse aqui LXT, carregador separado, e a Makita tem mais um tipo de carregador, que é aquele pequenininho, de 3 células. A mancada da Makita é esse, é mudar muito de bateria, tá vendo? Ah, linha profissional, linha meio hobby, que eles falam, né? Mas, esse aqui também é profissional, tá vendo essas linhas aqui? E fica mudando a bateria. Então, esse é o ruim, tem muita gente que não gosta disso aí da Makita, por isso. Ah, um tipo de bateria, outro tipo de bateria, outro tipo de bateria. Carregador é o mesmo lugar, só que, 9.6V, 12V, 14.4V, 18V, as menores cabem nas maiores, as maiores não cabem nas menores. CXT, por enquanto tá, tá na linha, tá em linha, né? Então, tem uma pequenininha que já tá saindo de linha, logo, logo não tem mais, que é uma, eu esqueci o nome da, a nomenclatura dela. Mas, esse é o ruim da, da Makita. Meu álcool só tem dois tipos, tem a, 18V, a M18 e a M12. Que é aquela, que eu fiz num vídeo, num vídeo anterior. E, não só a Makita, mas todas, acho que se uma fizesse um tipo de bateria sempre, ela levaria vantagem sobre a outra, porque você não precisa ficar comprando bateria e carregador. Esse é o desvantagem, porque, no meu caso, eu trabalho muito remotamente, muito, eu atendo muito cliente, Brasil afora. Então, é ruim você ficar levando o carregador. Então, se eu levo duas baterias, a bateria do equipamento, mais uma reserva, nem carregador eu preciso levar, depende do tempo que eu vou ficar. Mas, se eu preciso de carregador, aí fica ruim. Imagina, levar um monte de carregador é horrível, né? Então, uma dica também, pra quem quiser levar vantagem sobre a outra, é ficar fazendo sempre a mesma bateria. Então, tá um pouco mais, eu já tenho um vídeo separado, falando das funcionalidades delas. Isso é mais pra fazer uma crítica também. E, pra mostrar um pouco dos equipamentos Makita, né? A curiosidade das baterias também já tem um vídeo. Então, tá aí.